Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop e no vídeo de hoje nós vamos ir para a nossa última parte dos 10, agora né, 10 séries para se ver na quarentena. Então deixa a vinheta me empurrar aqui. Só dando uma alta recapitulada aí, né, nos vídeos, dos dois vídeos anteriores, essa semana eu vou colocar, né, para encerrar esse ciclo, 10 séries que valem bastante a pena a gente assistir na quarentena. Como a gente sabe, está acontecendo essa situação do coronavírus, se cuidem de verdade, se você tem pessoas de risco dentro da sua família ou da sua casa, cuidem deles, porque é muito importante. Então estou tentando ajudar aqui, botar, né, filmes, séries ou até animações. No caso das animações, a grande maioria que eu coloquei foi tudo conhecido que todo mundo falou, menos o Playmobil. Só que no filme e na série eu resolvi colocar coisas que eu quase não vi ninguém comentar. Então para não demorar muito e o vídeo não ficar muito grande, vamos dar uma continuidade para a nossa última parte que agora são as 10 séries. Começando com On My Block. On My Block é uma série original Netflix, ela conta uma história de um grupo de amigos adolescentes, que eles vivem numa periferia onde rolam várias coisas, traficante, altas situações, e eles acabam descobrindo um dinheiro escondido de um dos caras numa gangue. Aí eles vão atrás desse dinheiro, até que esse dinheiro some, vai acontecendo várias coisas, porque se eu for falando, vai dando spoiler acidentalmente, não é legal. A série tem três temporadas, saiu a última agora. É uma série bem bacaninha, muito bacana, assim, para assistir, vale bastante a pena. Então sem muitas demoras, vamos agora para o segundo da lista. Manu, para você, te adoro. One Day A Time. Ah, lembrando, já aqui, para você também. One Day A Time. É outra série que era original Netflix, que agora não é mais original Netflix. A série gira em torno de uma família cubana-americana, que vive em Los Angeles, com foco em uma mãe solteira, reservista que lida com transtorno de estresse pós-traumático. E seus filhos e sua mãe cubana. O mais bacana dessa série é que ela retrata sobre vários assuntos, como homossexualidade, alcoolismo, tudo ali dentro. A série te arranca risos, bastante risos, te arranca lágrimas, faz você refletir, entendeu? Vale lembrar que essa série, ela é uma regravação, né? Mas depois eu vou fazer um vídeo em homenagem a vocês duas. Amo vocês duas. E vou falar sobre essa série mais a fundo, até porque a quarta temporada estreou agora. Acho que vai dar uma pausa devido ao lance do coronavírus, né? Vamos para o próximo da lista, que é a I'm Not Okay With This. Eu fiz a crítica dessa série aqui no canal. A série conta a história de uma menina, que ela não consegue lidar com seus problemas e toda vez que ela fica nervosa, alguma situação muito ruim acaba acontecendo. É uma série bem curta, ela só tem uma temporada até agora, baseada em sete episódios com 18 a 20 minutos cada um. Vale bastante a pena você maratonar. O próximo da lista, é claro que eu não ia deixar de não falar sobre esta série, se eu falei sobre I'm Not Okay With This, por que não falar do The End of The Fucking World? Cara, eu amo esta série, eu adoro esta série, pena que ela acabou, só tem duas temporadas. A série conta a história de James, um jovem de 17 anos, que acredita ser um psicopata e mata animais regularmente. E Alissa, uma colega de classe rebelde, que vê em James uma chance de escapar da sua vida toméstica tumultuada. A série é somente duas temporadas, ela é bem curtinha, cadê episódio? Desculpa, tá me ajeitando, tá? A cada episódio é em torno da mesma duração do The End of The Fucking World, de 18 a 22 minutos. Próxima série é Hunters. Hunters é uma série que sim, vou trazer para o canal, tá? Não esqueci de quem pediu. É, Hunters é uma série do produto, quem é o produtor executivo? É o Jordan Paley, do M. Corra. Eu não vou retratar muito bem sobre esta série a fundo, porque eu vou fazer uma crítica sobre ela, entendeu? Então assim, vale bastante a pena assistir, pode assistir, assista o primeiro episódio e comente o que vocês acharam, porque também se eu contar do que se passa, eu vou dar um grande spoiler. Então assim, na crítica dessa série, eu vou falar mais a fundo sobre o que eu achei é ela, os pontos e tudo mais, porque esta série eu vou falar dela no canal. O próximo, né? Acharam que eu não ia falar sobre esta série, né? Achou errado! Euforia! Meu grande amorzão, que eu fiquei muito triste por esse ano não sair a segunda temporada, que vai para o ano que vem, mas eu super entendo, porque realmente muita coisa que a gente estava querendo assistir, esse ano não vai acontecer devido a um lance do coronavírus, né? Euforia conta a história de Ru, né? Que é interpretada pela Zedaya, e ela é uma drogada, e conta, e cada, são vários, é um grupo de adolescentes, né? Ela, essa série lembra muito a linha de Skins, só que diferente de Skins, o que rolou dentro da Euforia, foi a história real da vida do diretor. Então assim, ela é uma série que conta, né? Sobre vários adolescentes, que cada um tem seus problemas, um só se envolve com homens na internet, pra fazer vídeos pornográficos, essas coisas assim. É uma série maior de 18 anos, que ela aborda sobre vários pontos pesados. Eu vou trazer essa série também pro canal, quando sair a segunda temporada. Eu só tô estigando um pouquinho e falando um pouco mais sobre a série, tá? Sem muitas demoras, vamos para o próximo da lista, que é o boneca russa. Ká, amo tu, Tatu! E impedindo também da Ká, eu vou fazer a crítica desta série, mas eu achei muito válido eu botar dessa série aqui, falar dela aqui, entendeu? É uma série que é muito bacana, é uma série com uma das protagonistas do Orange and the New Black. Ai, Orange and the New Black, por que acabou? A série conta a história, ela é original Netflix, vale lembrar isso. A série conta a história de uma mulher que ela morre no dia do seu aniversário, e todo dia, né? Ela vai revivendo aquele dia do seu aniversário. A mesma coisa todo santo dia. Até que ela vai descobrindo que se ela mudar uma coisa, o que pode acontecer? Ela vai descobrindo várias coisas. A série já foi confirmada a segunda temporada, por enquanto ela só tem a primeira. Eu não vou aprofundar muito sobre ela, porque eu já vou fazer o vídeo falando dela a fundo no canal. Sem muitas demoras, vamos para o próximo da lista, que eu também já fiz a crítica, vai aparecer no final do vídeo, que é o Lock and Key. É uma série muito bacana, para quem curte Harry Potter e essas paradas, vale muito a pena assistir. É uma série nova, do Netflix, ela tem apenas 10 episódios, é uma série muito bacaninha, um enrede e tudo mais. Sem muitas demoras, vamos para o próximo da nossa lista. Avenui 5. É uma série original HBO, ela ainda está sendo exibida no HBO todo domingo, sempre meia-noite e meia, se eu não me engano. No dia seguinte já fica disponível no HBO Go, mas já está quase no final da temporada, já foi confirmada a segunda. Ela é uma série que conta a história de uma nave, chamada Avenui 5, que eles vão fazer um turismo fora do planeta Terra, que até então eles iriam voltar em até 3 anos. Só que, acidentalmente, a nave muda de curso, e eles acabam descobrindo que vão voltar para a Terra em acho que 15 anos, se eu não me engano. Eu vou trazer essa série também para o canal, ela vale bastante a pena. Eu já estava gravado até, eu falando sobre essa série das primeiras impressões. Como ela já está no final, eu vou fazer tudo numa coisa só e fazer a crítica geral do que eu achei. O legal é que a série aborda sobre várias coisas sérias, como política, como mentiras, né? Porque se eu falar, vou dar spoiler. Se eu dar spoiler, vão me bater. E eu não posso ser batido, eu acho muito gordinho e fofinho. Sem muitas demoras, vamos para o Westworld, que é o próximo da lista. Também não vou falar muito sobre o Westworld, porque também eu vou trazer para cá, para o canal. A terceira temporada estreou agora, está passando todo domingo também na HBO. No dia seguinte, também fica disponível no HBO Go. Então, assim, é uma série muito legal, que vale a pena assistir, tá? Então, eu não vou abordar muito ela, porque se eu for falar sobre ela, eu vou acabar dando spoiler. Então, assim, não é muito legal, porque são coisas que eu vou trazer para o canal. E como eu quero ajudar vocês para fazer a gente ficar dentro de casa e assistir coisas legais e diferenciadas, essa é a minha ajuda para poder contribuir isso aí para vocês. Agora, vamos para menções honrosas, né? Lógico que eu sempre vou botar aqui, que é o meu amorzão, que é o Oranges, The New Black. A série acabou ano passado. A série tem sete temporários, ela é baseada numa história real. Conta a história das presidiárias, né? Que estão presas, né? Presidiárias? Presas? Dã. E, assim, não vou contar muito a fundo, mas a série é muito focada na Pike, né? E na Alex, que elas tiveram na vida real um caso romântico. Então, assim, a série retrata sobre a vida dessas mulheres dentro desse presídio. E o meu último menção honrosa é uma coisa dupla, que para mim não tem essa história de isso é melhor do que aquilo, porque o propósito de uma é uma coisa, o propósito do outro é outra. Que é o Friends barra How You Meet Your Mother. São duas séries que são super gostosas de você assistir. Não tem esse papo, ah, Friends é melhor do que isso, How You Meet Your Mother é melhor do que aquilo. Não. Porque se você assistir as duas séries, cada uma tem seu charme da sua maneira, em épocas baseadas diferentes. Ambas as séries, o Friends tem dez temporadas, e How You Meet Your Mother tem nove. Gente, mais uma vez, obrigado mesmo por vocês estarem assistindo, estarem ajudando. Desculpa ter mudado todo o plano de estratégia do que eu ia colocar no canal, porém, como aconteceu esse lance, e a gente tem que se prevenir, eu quis fazer isso, essa lista do meu coração para ajudar vocês, para ajudar a gente ficar dentro de casa, para a gente não dar bobeira na rua, e para a gente se privar e se cuidar. Ficar dentro de casa não é ruim, ficar dentro de casa hoje em dia é necessário. Então isso é muito bacana. E eu só destaquei séries que quase eu não vejo ninguém comentar sobre elas, que eu acho que valeria a pena compartilhar isso com vocês. Tinha toda uma programação dentro do Clap Pop, porém, esta semana tudo foi mudado devido a isso, mas na outra semana as coisas vão se normalizar, como está tudo planejado nos nossos conformes. Assim eu espero, até a publicação desse vídeo, que as coisas estejam já mais normalizadas. Gente, o que vocês precisarem, não importa. Saibam que podem contar com a nossa equipe Clap Pop, saiba que a gente se importa muito com a vida do próximo, muito com a vida de vocês que assistem a gente, isso é bastante importante. Gente, a gente está no meio de uma pandemia, de uma pandemia, desculpa, e é uma coisa muito grave, e a gente não sabe até quando que isso vai durar, entendeu? Devido a isso, eu vou abrir a real, eu ia fazer o vídeo do Bloodshot, porém foi cancelado, por causa que o cinema ainda está fechado. E é isso, gente. Essa lista foi feita mesmo de coração. Estou planejando em fazer uma lista de filmes esquisitões para a gente botar aqui também. Então, por enquanto, essa trilogia aqui foi completa. Gente, obrigado mais uma vez e fui.